Estamos aqui com o nosso Ludercy, vamos fazer uma música dos Monarcas, com o que é? A Crenciada Então vamos meter aqui A partir da manhã era o pintor Não olhei pra trás pra não chorar Aço de poeira pela estrada Não me lembrei, não deixei chegar Fiquei para trás da minha manga Vou ver sempre a glória A Crenciada não adianta ir embora O pensamento fica no lugar que a gente mora Estão lutando muito e já chegou a hora De vermos o homem da China com gente que me amara O tempo da aventura já se foi Cruzas se peguem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque ali eu sei que é meu lugar Quero estar a maladega no mar A saudade aperta o coração Pelo cabal do bairro no palco Trilhando o caminho de emoção A Crenciada não adianta ir embora O pensamento fica no lugar que a gente mora Estão lutando porque já chegou a hora A Crenciada não adianta ir embora A Crenciada não adianta ir embora Embarquei um sonho de emoção Sou Crenciada não adianta ir embora Sou Crenciada não adianta ir embora A Crenciada não adianta ir embora O pensamento fica no lugar que a gente mora Estão lutando porque já chegou a hora A Crenciada não adianta ir embora 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 A Crenciada não adianta ir embora